Música Amados, que alegria poder começar aqui com vocês Hoje, esse estudo bíblico sobre juízes Oh meu Deus, quanto tempo que eu sonhava Em poder dar um curso pra você gratuito aqui no meu canal Na verdade não só um curso, mas estudar a Bíblia com você Do jeito que eu estudo, do jeito que eu aprendo Passando pra você aquilo que pra mim é o meu maior legado Que é poder conhecer a palavra, viver dela e fazer dela a minha vida Então seja muito bem-vindo, você que vai participar pela primeira vez De um estudo bíblico comigo Você que está chegando agora Então olha, seja bem acolhido aqui no canal Já deixe seu like, compartilhe Porque você vai aprender muito Nós vamos fazer um caminho De aprendizado sobre os santos Da Bíblia De acontecimentos que o Senhor foi realizando E como isso tem influência Na nossa história Muito bom, seja muito bem-vindo Aqui ao meu canal Amados, pra você que já acompanhou comigo O estudo bíblico de outrora Quando nós fazíamos o estudo bíblico Lá no Instagram Hoje é um tempo novo Nós vamos aprender sobre esses homens carismáticos Que Deus levantou Depois da morte de Josué Pra quem não sabe Eu fiz um estudo bíblico Fiz vários estudos bíblicos Desde Abraão Até Passando por Gênesis Passando por Êxodo A história do Êxodo E nós terminamos Há um pouco tempo atrás O estudo sobre Josué E agora nós vamos começar Nesse tempo novo O livro de Juízes Amém Então vamos começar então Invocando e pedindo a presença de Deus Vai ser um estudo de no máximo 20 a 30 minutos Mas que vai trazer grandes coisas pra tua vida Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome Pela graça que o Senhor nos concede De poder estudar a sua palavra De poder conhecer um pouco mais Sobre os mistérios da tua presença Envia o teu Espírito Santo sobre nós E dai no Senhor O entendimento, a graça Para poder ler A luz daquilo que O Senhor deseja Se revelar pra nós Através desse estudo Que a tua palavra Se torne alimento na nossa vida Que a tua palavra nos ensine Todos os momentos Nos guie E seja também luz Para os nossos passos Amém Muito bom, meus irmãos O livro de Juízes Ele é um livro Que vem logo depois De Josué Josué Ele vem em seguida A Êxodo Logo então O segundo livro Depois do Pentateuco Depois Dos livros Da Torá Podemos dizer assim Chamada assim Torá Significa assim Vem da lei Pentateuco Os cinco livros Gênesis Êxodo Números Levítico E Deuteronome Então você tem já Essa lei dada De Deus Para Moisés Para que ele possa Levar o seu povo Bom, vamos fazer Uma recapitulação aqui Antes de mais nada Nós temos aqui A conquista Ou a reconquista Eu gosto de chamar mais De reconquista Da terra prometida Onde nós temos A beleza de ver um Deus Que vai buscar o seu povo Que está No Egito Durante 400 anos Por causa de uma promessa Que ele tinha feito A um velho A um homem Chamado Abraão Quando o Senhor Apresenta-se Na entrada Da tenda Da casa De Abraão E diz a ele Sai da tua casa Da casa do teu pai Da tua mãe E vá para o lugar Que eu tenho preparado Para ti O Senhor escolheu Abraão Em um tempo Em que existia A idolatria Então nós vamos falar Muito sobre a idolatria Nesse livro de Juízes Vamos aprender Sobre verdadeira adoração Vamos aprender Sobre conversão Então de fato Deus convida Chama Abraão Para sair da sua terra Para sair da sua casa Para poder fazer Essa peregrinação Ao longo dessa terra Que seria então A terra de Canaã Em todo lugar que ele estava Em todo lugar que ele passava Ele construía Um altar Para Deus É O Deus de Abraão O Deus dos patriarcas De Abraão De Isaac E Jacó É um Deus Que se manifesta Isso é muito importante Para nós entendermos Um Deus que se manifesta Independente Do culto a ele Ele escolhe Para que o cultuem É diferente Por exemplo Dos deuses pagãos Dos idólatras Da idolatria Da época Que você tinha que construir Imagens de pedra De metal Para que então Depois Tendo construído Essas imagens Ou feito Esses templos Você cultuava o Deus Aqui não Aqui é Deus O Deus monoteísta O Deus de Abraão O Deus a quem nós cremos Ele dá o primeiro passo Ele vem até nós Imerecidamente Foi o que aconteceu Com Abraão Bom Você já conhece Um pouco a história Deus Ele promete a Abraão Que ele vai ser pai De uma multidão E Portanto Lá na terra De Ur dos Caldeus Ele tira ele de lá E traça aqui pra cá Pra terra De Canaã Onde ele vai peregrinar De terra em terra Em cada lugar que ele habita Que ele mora Ele constrói um altar Para o seu Deus Acontece que depois Os descendentes de Abraão Vão ser levados ao Egito Através também da vida de José Por causa da fome E ali ficam 400 anos Escravos do Egito Sob o peso da servidão No capítulo 11 Capítulo 3 de Êxodo Nós vamos ver Deus que diz a Moisés Eu vi Ouvi O clamor do meu povo E desci Para poder tirá-lo Da terra prometida E isso aqui é muito forte Porque nós vamos vendo O mover de Deus Em poder Não deixar o seu povo A Deus dará Portanto então Deus envia Moisés Um fracassado Um homem que tinha Falido na sua Na sua missão Enquanto príncipe do Egito Enquanto alguém que quis Ajudar Mas matou Um egípcio Então nós estamos falando aqui De um homicida De um fugitivo da lei Que Deus encontra Na sarça ardente No meio do deserto Quando ninguém estava vendo Aqui mais uma vez Nós aprendemos algo A respeito do Deus da Bíblia Que o Deus da Bíblia Ele olha para você Ele cuida de você Quando ninguém está vendo Quando ninguém está cuidando Ele te escolhe No deserto da dor Enfim O Senhor envia Moisés Para O Egito Para tirar Israel De lá Nós sabemos Como foi tudo isso As dez pragas O Senhor faz com que Israel Saia com o braço forte O anjo do Senhor O príncipe dos anjos São Miguel Arcanjo Vai à frente Do exército de Israel O mar se abre Ele defende Israel Junto com a coluna de fogo Matando Afogando no mar Cavalo e cavaleiro Todo o maior exército Do mundo daquele tempo Bom Continuando então Nós vamos ter aí Mais 40 anos Da história de Israel Perambulando pelo deserto Onde não se plantava nada Onde não tinha-se nada Para poder comer Mas Deus alimentava Fazendo com que Chuvesse Que caísse A chuva do céu De Maná Deus mandava o alimento do céu Para esse seu povo Ao mesmo tempo Então nós vamos ver Esse povo Que muitas vezes Não vai ter água E Deus vai fazer com que Da pedra saia água Quando Moisés bate o seu cajado E aí nós vamos ver também Quando o povo está com fome Deus manda as cordonizes Para que eles possam comer carne Enfim O Senhor trata Israel Durante 40 anos Como um filho Como uma criança Como um bebê Chega-se o tempo então Que Moisés falece Moisés morre Então Alguém tem que substituir Deus escolhe Josué Que tinha seu nome antigo Como Oséias E Josué significa Deus salvo De fato então Depois de ter chegado As portas A terra prometida Essa terra Que antes Habitaram os antepassados De Israel Terras que Abraão Comprou com preço alto O fato de Israel Ter ficado 400 anos longe 400 anos Escravo no Egito Você vai ter então Aqui uma realidade forte Que é O fato de que Nações Cinco nações Cinco povos Os Ferezeus Os Eteus Os Zeveus Os Cananeus E os Amorreus Vão dominar Vão tomar essa terra Vão grilar As terras de Israel Então não é Não é a conquista Da terra prometida Mas a reconquista Então você tem aqui Josué Que morre de medo De poder enfrentar Aquilo que vai ter que enfrentar Primeiro obstáculo dele É o Jordão Deus abre o Jordão Para Josué passar Ele vai ter depois A cidade de Jericó Uma das cidades Mais antigas do mundo Mais fortificadas E Deus faz o que? Derruba as muralhas E depois Josué De palma a palma Vai reconquistando Junto com os exércitos de Israel Tendo ao seu lado Caleb O seu grande amigo Que esperou Quarenta e cinco anos Para que a promessa Se cumprisse Você que estudou comigo Lembra muito bem disso E aqui nós temos então Por fim Josué Que distribui As terras Antes de morrer Antes de partir E dirá Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Ok? Muito bom O que acontece Que depois da morte De Josué É importante nós vermos Aqui Já mostra aqui No capítulo dois De Juízes Mas se você for ver A morte de Josué Está depois Porque Josué Já começa A ter um problema As pessoas começam A morrer E elas começam A morrer espiritualmente Não adorando A Deus verdadeiro Josué então Ele morre E ele declara Que ele Se as pessoas Que ele vai servir O Senhor Por quê? Porque naquelas terras Tinha assim Muita idolatria Naquelas terras Existia então A tentação De Israel De se esquecer De que Deus Havia feito Milagres e prodígios No mar vermelho E eles aqui então Começam A se misturar Com os povos da terra Que tinham seus deuses Nós vamos falar agora Um pouquinho Dos deuses Que se tinha Naquela terra Bom Um dos deuses Que é mais conhecido Na Bíblia É esse deus aqui Baal Baal Ele era O deus Dos cananeus Daquelas terras No tempo em que No tempo em que Abraão E os patriarcas Viviam ali Não existia Vamos dizer assim Outra realidade A não ser esse deus E O lindo que eu gosto De falar sobre Abraão Sobre os patriarcas É que Mesmo tendo tantos deuses Assim Eles escolheram Adorar Um deus Visível Invisível Porém real Um deus que não tinha Que não precisava Que não existia Imagem esculpida dele Mas quem é Baal? Vou colocar aqui a imagem De novo pra você Baal A palavra Baal Vem também Da palavra Beuzebú Lembra quando Aquela entidade Beuzebú Quando falam que Jesus expulsava O demônio Em nome de Beuzebú Baal A palavra Baal Ela significa também Meu marido Por quê? Porque essa palavra Ele era o príncipe Dos deuses Do panteão Cananeu Ele era filho de El E Azerá Marido de Astarte E senhor da fecundidade Ele era o senhor Da guerra Das chuvas Das montanhas E cujo epiteto Era o que vai montado Sobre as nuvens Ele curiosamente Ele era o rival Tá? Esse deus aqui Ele se torna O deus rival De Yavé Do deus judeu Do deus israelita Você viu Que aqui Nessa imagem Você tem Um sacerdote Embaixo você vê As cornetas aqui Tocando Cantando E ele está oferecendo Uma criança Para esse deus Ora O que significa isso Rafa? Significa que Baal Ele era Um deus Que exigia Sacrifícios humanos Então Quando Abraão Por exemplo Olha que interessante Quando Abraão Ele Deus pede para Abraão Diz Eu peço teu filho Abraão entende Que Deus está fazendo Como Baal Deus quer que Abraão Sacrifique o seu filho Eu me lembro Agora acho que é O Aikin Bokimaya Ele vai falar para nós A respeito do sacrifício De Abraão Que ele diz que Abraão falhou Abraão fracassou Porque ele Confundiu Com Deus O deus Que estava se manifestando A ele Como o deus de Baal Que exigia crianças O primogênito O que acontecia Quando se tinha aqui Essa Abominação Se sacrificava Se sacrificava Colocava a criança Nas mãos de Baal Que aqui é uma estátua Na verdade no colo dele Se você vê Aqui embaixo tem chamas E a criança era Queimada viva Se queimavam as crianças Sacrificando-as A este deus Então Esse era Um dos deuses Baal Depois você tem aqui Aquela que é chamada Da esposa de Baal Que é Azerá Ou Acherá Acherá Essa deusa Você pode ver Que isso aqui É uma Imagem antiga Já Tem uma data Mais ou menos Do ano Do vigésimo século Antes de Cristo Nós estamos então Falando aí De dois mil anos Antes de Jesus E essa deusa Que era A deusa mãe Vamos dizer assim Para os cananeus Que era a deusa Da fertilidade A deusa Da fertilidade Que também exigia Sacrifícios Humanos E também Sobretudo Essa deusa Também Ela Era a deusa Também Da prostituição Existia assim Naquele tempo Eu já expliquei Para quem estudou comigo É O culto A Azerá Ou Acherá Depois vai se tornar Também Astarote Vai ser Um culto promíscuo De promiscuidade Como era isso? Se pegava então As sacerdotisas de Azerá Que já eram prostitutas Mais chamadas De prostitutas sagradas Tinha-se o altar dela E ali Sobre o altar Se fazia então Orgias Mas Do mesmo modo Que Baal exigia Os primogênitos Do povo Também Azerá exigia também Como isso era feito Com Azerá Se para Baal Se sacrificava Queimando as crianças Com Azerá Se sacrificava Eu tenho que dizer isso Para você É abominável mesmo Estuprando Violentando essas crianças Sobre o altar Até a morte Então isso era Algo abominável Isso era algo Abominável Para os israelitas Que estavam retornando Isso ficou tão Gravado Na mente deles O fato por exemplo De Baal Ele receber Eu vou colocar Eu vou colocar aqui A imagem de novo Ele receber As crianças Sobre o fogo Você vai lembrar Quando Jesus Ele vai dizer Para nós Sobre a geena Quando ele diz Que ali haverá Choro e ranger de dentes De fato A geena Nada mais era Do que o lixão Antigo Perto de Jerusalém Que se jogava O lixo ali E ali eram feitos Também os cultos antigos E nesse culto antigo Ali se tinha Os israelitas Quando chegaram na terra Eles viam ainda Escutavam Os gritos E o choro E o ranger de dente Das crianças Que eram sacrificadas Ao Deus Baal Bom Então Você tem aqui Um panorama Já Do que é A proposta Do Deus de Israel O Deus de Israel Ele não está parado Ele Ele não está Como uma pedra Como Um ídolo de pedra Ou de madeira Que não se move Que não faz nada Não O Deus é Deus vivo Por isso que na palavra de Deus Sempre vai dizer que Nós adoramos o Senhor Deus vivo O que é isso? Esse Deus vivo É um Deus que anda É um Deus que olha É um Deus que caminha É um Deus que está com a gente É um Deus que caminha conosco É um Deus que está presente Em todos os momentos da nossa vida Que vai buscar Israel E trazer de volta pra casa A primeira coisa que nós aprendemos No estudo bíblico de hoje É que Deus Que o Deus de Israel É o Deus Que nos traz De volta Pra casa Isso é algo poderoso Isso é algo que nós temos que Entender Que esse Deus Não Abandona você Bom Israel chega Israel fica então Ali É Depois da morte De Israel Na morte de Josué Nós vamos ter então A realidade Desses dois Desses dois Desses dois Desses dois Desses dois Desses deuses Que começaram a influenciar Israel Israel começou a tirar o seu foco Da benção de Deus Daquilo que Deus tinha Pra outra realidade Né E começou a adorar então A um Deus Nojento como esse Que exigia O sacrifício de crianças E a azerá Essa deusa Que também Exigia De alguma forma Os sacrifícios Aqui Né Dentro dessa realidade Nós Temos que Entender Que já Ao olharmos Pra esses Deuses Nós já vemos Quem Deus é Nós já temos Já Já temos Que agradecer A Deus Por aquilo Que ele está fazendo Por aquilo Que ele está realizando Em nossas vidas Né Muito forte isso E isso eu quero Que você possa Gravar mesmo No seu coração Quando No primeiro mandamento Né Da lei Fala-se Que não é pra que Nós adoramos Outros deuses Além do Senhor É esses deuses aqui Esse tipo de Deus Esse tipo de Deus Que pede sacrifício humano Esse tipo de Deus Que não é misericordioso Esse tipo de Deus Que pra poder fazer Algo com você Precisa que você Compre ele E a Deus Ninguém compra O Deus de Israel Ninguém compra Então pegue comigo Juízes Capítulo 2 Versículo de 1 Seguinte Tá bom Enquanto isso Eu quero falar Eu quero falar pra você Sobre o próprio Livro do Juízes Tá bom O livro de Juízes Ele é A história De homens carismáticos Levantados por Deus Quer dizer Depois que Josué morreu Israel ficou sem líder Cada tribo Ficou no seu lugar Né Josué distribui as tribos Ali Cada um Toma a posse Da sua terra E aí você vai ter Então aqui Dentro dessa Realidade Os líderes Mas Israel Não era unificado Então Dependendo das tribos Sobretudo por exemplo A tribo de Manassés De Efraim As tribos De Dan De Rubens Vão se tornar Um pouco idólatra Vão se misturar Com os povos Da terra E aí você vai ter Então Deus Que levanta De tempos em tempos Juízes Bom vamos ver aqui Quantos juízes Eram em Israel Eram 15 juízes Né O primeiro dos juízes Aqui você vai ver É o Toniel O Toniel Nós vamos estudar Sobre ele É Depois Aude Ou Eude Sangar Débora Gideão Abimeleque Tola Jair Jefté Ibsã Elom Abdom Sansão E Eli Mas também Samuel É considerado Também juiz Em Israel Antes dele ter ungido Saúl Como rei De Israel Então nós temos aí 16 juízes Podemos considerar Assim Você viu Que no meio Desses homens Todos tem uma mulher Chamada Débora Nós vamos aprender Sobre Débora Débora maravilhosa Né Bom Israel então Começa a adorar Esses deuses falsos Tá E qual era A realidade Geopolítica Daquele tempo É Esse período Era o tempo Dos faraós Né Nós tínhamos aqui Os faraós E de um modo especial Aqui eu quero falar Desse Desse faraó O Ramsés III O faraó Ramsés III Ele Aqui é uma múmia dele Né Olha que interessante Gente Como que se manteve Né Completamente diferente Da Da pintura aqui Era um faraó Que conquistava ali Que conquistou também Aquela região E Nós sabemos A partir De A partir De Desse Desse faraó Que O povo O primeiro povo Que invade Que invade Israel É um povo chamado De Kuzan Hatazain Ou Hazatain Esse povo É o povo Que vai começar A fazer guerra Em frente A Israel E mais pra frente Deus vai levantar O tonial Pra lutar Contra eles Então Por que que eu coloquei Esse faraó aqui? Porque esse faraó Vai citar pra nós Esse povo invasor Da Síria Que vai entrar E tentar Retomar Ou conquistar Tirar das mãos De Israel A terra prometida Ok? Bom Dito isso Nós Eu quero ler Com você Essa palavra Do capítulo 2 De Juízes Que diz assim Versículo 1 Seguinte A palavra Diz assim O anjo do Senhor Subiu de Gilgal A Boquim E disse Eu vos fiz Subir Do Egito E vos trouxe Essa terra Que eu tinha prometido Por juramento A vossos pais Eu dissera Jamais quebrarei Minha aliança Convosco Quanto a vós Não fareis Aliança Com os habitantes Dessa terra Ao contrário Destruireis Seus altares No entanto Não escutastes A minha voz Por que fizeste isso? Por isso Eu digo Não expulsarei Estes povos Diante de vós Serão para vós Adversários E seus deuses Serão macilada Para vós Assim que o anjo Do Senhor Pronunciou Essas palavras A todos os israelitas O povo começou A aclamar E a chorar E chamaram Então este lugar De Boquim E ali ofereceram Sacrifícios Ao Senhor Olha só Que interessante O anjo do Senhor É a primeira benção Que fala Que um anjo Aparece E fala Para uma nação Porque Deus Quando conversava Falava através De Moisés Moisés morreu Falava através De Josué Josué morreu E agora Quem que vai falar? Pois é O anjo do Senhor O anjo do Senhor Que subiu Do acampamento De Gilgal Gilgal Minha gente Olha só Vou te mostrar aqui Aqui É um altar Antigo Provavelmente Da época Dos juízes Esse altar Onde Ele está Fazendo Aqui Vamos dizer Assim Esse amontoado De pedras Era também Um altar Onde se colocava O animal Aqui E colocava fogo Isso aqui É em Gilgal Gilgal Para quem fez Estudo bíblico De Josué Comigo Vai aprender Que Josué Ele constrói O altar É o altar Da aliança Gilgal É o lugar Da aliança Então o anjo Sai De perto Do altar Ele sai Do altar E vai Na montanha E da montanha Ele diz Vocês esqueceram Que foi o Senhor Que tirou vocês Do Egito E agora Vocês estão perdidos Porque Como vocês Não adoraram O Senhor O Senhor Então vai permitir Para que você Possa Aprendendo Com as suas forças Já que você Quer fazer as coisas Do seu jeito Faça do seu jeito Porque em todos Os momentos Foi Deus Que tirou E libertou Você de todo o mal Isso é muito forte Então nós Iniciamos O livro dos juízes Amanhã nós Teremos Continuação Nós vamos amanhã Aprender sobre Otoniel Mas hoje Não adorarás Outro Deus Não compactuarás Com baal Não venderás O teu filho Não sacrificarás Os teus filhos É muito forte A diferença Entre o Deus De Israel E o Deus Dos cananeus É que o Deus De Israel Ele É um Deus Da vida Enquanto os outros Deuses Exigem morte É por isso Que Jesus lá na frente Vai dizer Eu sou o caminho A verdade E a vida Porque é essa vida Que nos dá A graça De poder estar de pé Vamos orar Vamos pedir a Deus Para que também Você que está participando Comigo pela primeira vez Aqui desse estudo bíblico Sinta-se alcançado Jesus Obrigado Obrigado Porque nós católicos Precisamos de voltar A estudar a Bíblia E obrigado Por nos ensinar Através do livro Dos juízes Que nós precisamos De ter o Senhor Como o único centro E não nos apegar A nada Manifesta então Nesse dia Que o anjo Que anunciou Aos israelitas Possa estar conosco Nessa noite E nos ensinar A esse respeito Ajudai-nos Senhor A te amar De todo nosso coração Com tudo que nós temos Dê a nós Senhor Deus Uma fé sólida Enraizada na tua palavra Acreditando sempre Que o Senhor é bom Que tua misericórdia Dura para sempre Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Olha só Os estudos bíblicos aqui Serão de segunda A quinta-feiras Nesse horário Tá bom Eu quero pedir Para que você possa Mandar esse estudo bíblico É gratuito Eu não vou cobrar Esse estudo bíblico Porque eu quero Que você aprenda Então olha Você vai Compartilhar Com os seus grupos De WhatsApp Nos grupos Do teu grupo de oração Para todo mundo Faça viralizar Esse estudo bíblico Aqui Amém E Às 22 horas Daqui a pouco Nós temos O poderoso Terço dos Anjos Também Vai continuar Mas eu quero Trazer formação Para você Então Avise todo mundo Que nós começamos O livro do Juízo E vai ser pipoco Vai ser A graça de Deus Amanhã Nós iremos aprender Sobre Otoniel Esse juiz De Israel Você talvez Já assistiu A Terra Prometida Essa aqui é uma imagem Do juiz Otoniel Representado aqui Por esse ator Que fez a Terra Prometida Nós vamos falar Ele foi o primeiro juiz Em Israel Ele substitui Caleb Ele substitui Josué É o primeiro Que vai pegar Nas mãos E conduz Israel Para a vitória Amanhã Nós vamos aprender Como Otoniel Vencer os seus inimigos Amém Se prepare Amanhã tem coisa boa Vindo aí E a gente vai aprender muito O que nós aprendemos Então aqui hoje Aprendemos que O Deus nosso É o nosso Deus Nosso Deus É o Deus da vida Que nós não precisamos Para que Deus possa Nos conceder algo Nós não precisamos De sacrificar ninguém Mas simplesmente Acreditar Adorar E se prostrar Diante da sua presença E ter um relacionamento Verdadeiro com ele Verdadeiro Porque Deus É Pai Amém Deus abençoe você Espero você daqui a pouco No Poderoso Terço dos Anjos E se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Que nosso Senhor Deus Abençoe poderosamente A tua vida Estamos juntos Deus abençoe você Amém 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 Amém. Amém.